Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eto, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje eu vim trazer para vocês essa belezura lá da conta comigo, o modding muito top, a Toyota Bandeirante, que está lançada finalmente galera. Sim, sim, sim. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? E também, fica ligado aqui, porque aqui a gente vai ter muitos mods apresentados galera, vai ter novidades de mods, séries e tudo mais galera, você encontra no nosso canal aqui, beleza meus queridos? Tá deixando o link da galera lá da conta comigo, o modding, olha os caras voando aqui, ó. Ah, a galera da conta comigo, o modding muito top, parabéns aos meninos lá, show demais. Tá deixando o link da página deles aqui, porque vai ter muita novidade boa deles lá, beleza? E essa belezura finalmente está liberada. Vou estar apresentando ela para vocês hoje, nossa querida Toyota Bandeirantes galera, olha que... Não era para ter feito, mas é que está ativado o meu hi-hi. Vou juntar aqui. Que top galera. Olha que caminhonetinha bagual, velho. Ó. Carregar as coisas aí na fazenda, hein. Fala a verdade. Muito top galera. Quem estava ansioso aí por ela, como eu, também não precisa ficar mais. Exército Bruto já está liberada. Só baixar Spirit. A de madeira abre todas as portas para você estar carregando, tá? E essa aqui abre só de trás, a de lata abre só de trás. Ela vem com dois modelos galera. Está mostrando para mim. É bandeirante lata galera, tá? Porque a primeira versão dela. Ela tem 63 cavalos. É de potência, 86 cavalos. Abre 63 litros de diesel no tanque. Dá 100 km por hora, beleza? Aqui você vê que tem opcional de cor. Olha a cor que você desejar aí. Design, tá? Design vai ser aqui galera, ó. Aqui o adesivão crime, que é esse aqui, ó. Aqui atrás. E as faixas. Tá? E as faixas da Toyota bandeirante 4x4. Seria as faixas originais dela. Tá? Rodas. Os pneus BFMS aí, né? Os BF1 da Goodrich aí. O Good, que eu acho que é um pneuzinho mais borrachudo aí da Goodyear, né? Da Goodyear aí. Olha aí, ó. O goodinho aí. O originalzinho dela aí, ó. Que é o mais fininho aí, galera. Se você quiser tá montando aí. Ela mais originalzinha. Beleza? Essa é a primeira. Aqui tem a bandeirante madeira, galera. Mesma coisa, tá? Ó. Mesma potência, tudo. Funcionais de cores. Design é a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Adesivo que você quiser colocar ali. Ou a faixa. Os pneus, a mesma coisa. E aqui é o modo GPS, que não tem nada a ver com ela. Beleza? E aqui é a versão mais nova dela, né? A versão já... Tá mais arredondada e tudo mais. Então, a frente, ó. Pode ver aqui, ó. O farol é bolinha. Aqui é quadrado. Beleza? Mesma coisa. Só que aqui ela é um pouco mais potente. Ela é 94 cavalos, tá? Fores. Com o adesivo aqui do lado, ó. E os pneus, a mesma coisa. Muito top, galera. O link dela vai estar aqui na descrição pra vocês, tá? Só correr aí, desce na descrição e abaixa. Tá muito top. Se você não viu os vídeos anteriores, saiu aí a Plant Center, tá com o link lá. Sai o Star Brutus, tá com o link nele lá também. Baixa lá, galera. Se você não viu, eu vejo aí que tá muito top o pack das fragatas. Tá show demais. E vou estar deixando o link também da galera da Conta Comigo aqui, ó. Conta Comigo mod, hein. Muito show. Pra vocês estarem passando lá. E... Estarem passando lá. Ai, ai, tá foda. Estarem passando lá, seguindo eles, pra estar vendo todas as novidades que eles forem postar. Beleza, galera? Olha que top que foi, sabe? Esse mod, ó. Era uma versão suja. Pra vocês verem como tá o sujável dela. Olha aí. Top não, roncão da bicha. Que isso, hein? Bom, é isso, então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meta o dedo no like aí. E se não é inscrito, se inscreva. Passa nos canais parceiros também, galera. Do Agroficanha, do The Games. Farm Brasil. Onde eu tava numa live com eles lá. Com ele, com o Geto da Games e Lives. Tem um caipira moderno que é parceiro nosso. E o Pintão Pimps. Lá do Face lá. Parceiraço nosso. Beleza, galera? São tudo, rapaziada, gente boa. E garanto que você vai gostar do canal deles. Vou ficando por aqui. Valeu e falou, galera.